Vai colocar gesso na sua casa? Então a dica do TV Shop é gesso luxo. E por que gesso luxo? Bom, primeiro porque só trabalha com gesso de primeira qualidade, assim como os profissionais. Profissionais treinados e especializados, prontos para te dar toda a orientação que você precisa. O Paulinho está mostrando, olha o teto, bacana, olha um modelo aqui de sanca aberta, que você de repente vai colocar aí no seu apartamento. Agora você pode fazer de gesso, paredes em gesso, paredes decorativas, você pode fazer divisórias em gesso, tem aquele drywall, né? Ah, você está vendo aí o modelo de sanca fechado e detalhes que você pode deixar a sua casa muito mais bonita. Olha esse detalhe que o Paulinho está mostrando, são os nichos em gesso, que é muito bonito. Pagamento você sabe que é facilitadíssimo, pode pagar no cheque, aceita cartão de crédito, aceita o Construcar, que vai até 48 meses para você pagar. Viu só quanta facilidade? Então faz o seguinte, dá uma ligadinha para cá, procura o pessoal da Gesso Luxo e peça um orçamento sem compromisso. O pessoal vai lá fazer um orçamento gratuito para você. um orçamentista, um projetista, decorador, vai dar toda a dica que você precisa, tá bom? É Gesso Luxo, anota o endereço. É aqui no Jardim do Estádio, em Santo André, na Avenida Aclimação 525. O telefone é 49713176. Tem informação na internet, gessoluxo.com.br. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai lá. Vem pra cá.